A CIDADE NO BRASIL 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 E eu queria só Antes de começar Só desfocalizar um pouquinho O negócio de uns 50 anos de carreira Eu realmente estou chegando aos 50 anos Mas não é hoje uma exclusiva A comemoração dos 50 anos da minha carreira Hoje é lançamento desse disco E começam No circuito assim de Que eu estou entrando nos 50 anos Começa hoje com uma noite maravilhosa Com as presenças de todos vocês aqui Eu acho que eu começo muito bem A comemorar esses 50 anos Que se Deus quiser vai culminar com um show No teatro Guarani Com orquestra sinfônica, coral e tudo Compreendo Que está previsto Ainda sem data, mas está sendo elaborado Dito isso Que era aqui com o Felipe Saraiva Da nova geração de samba Pelotense Gaúcho E o Beto Alfaiate O mais característico Percusionista O mais tradicional O Beto Alfaiate Que agora para a surpresa nossa Está meio que mudando Está meio que virando O Beto estilista O romanista O que de alpanhar A gente está passando Está costureiro Besta Valeu O Felipe Saraiva Que é um dos grandes músicas da nova geração E eu queria ir Ao lado do irmão dele Fábio Saraiva Que é um grande arregador Grande maestro Grande artista também Eles tem também O trabalho da banda dele Mas ele me acompanha há bastante tempo, já desde pequenininho, junto com o Beto aqui, ele chama de papito. E eu queria então agradecer, mas demais, os colegas, grandes amigos que vieram aqui cantar um pouco para mim, me homenagear, eu não merecia a presença tão importante como o Gotinari, que na Colônia tem um trabalho maravilhoso, espetacular, é um artista de múltiplas facetas, entre elas o compositor maravilhoso que ele é, e o Dígia, o Duda, todo o pessoal, o Taboco, eu fico demais agradecido, honrado, o Serginho da vassoura, só me decepcionou que ele não quis pegar a vassoura. Mas está tudo bem? Muito obrigado a todos vocês, e vou cantar agora então, coisas do Noel Rosme. Agora vou cantar aqui, descontraídamente, como se eu estivesse em casa. Quem me achou? Por isso agora eu vou, me defendendo, da dor, tão cruel, dessa saudade, Que por infelicidade, eu, pobre, perivade, Maturri, é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. São Paulo é chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Por isso agora A mamãe do outro aberto E a morena dá a sambar Com satisfação Com alegria É satisfeira o dia Que a meu samba Dei o vestido de oração O samba Na realidade Não tem no morro Deu a vacilidade E quer suportar Uma paixão Sentirá que o samba Então nasce no coração Por isso agora A mamãe do amor Eu vou mandar Minha morena dá a sambar Com satisfação Com alegria Essa triste melodia Uma paixão Perfeito Minha letra de xarão Tomou um boalho de leite Obrigado Quem é você que não sabe o que diz Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Salve 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 Fazer o reino é uma vida, é um brinquedo, é só um samba dança até O arboledo, já já dei você pra ver, você não viu porque não quis Quem é você, que não sabe o que dizer, nem é você quem não sabe Meu Deus do céu, um palco de imprimidos, só um pistacho, só um perigo, bandeira, os volvos do rio e o clima Porque sempre só quero muito bem, o caminho não quer nada pra ninguém Só quero mostrar que o país samba também A vida é uma cidade independente, mentira, samba, mas não quer Te ver a patente, aqui é ligado, aqui não sabe Onde tem o seu nariz, quem é você Quem não sabe o que diz, quem é você Quem não sabe o que diz, nem é você Quem não sabe o que diz, nem é você Quem não sabe o que diz, nem é você Quem não sabe o que diz, nem é você Salvo, estraço, salvo, estraço, só um perigo, bandeira, os volvos do rio e o clima Que sempre souberam é o bem Já que não quer lavar pra mim Só quer gostar da samba também A Vila é uma cidade inteira Que tem muito pedido a samba Mas não quer te abater Pra que ligar a quem não sabe Não sabe onde vem o seu nariz Quem é você Quem não sabe o que diz Quem é você Quem não sabe o que diz Quem é você Quem não sabe o que diz Quem é você Quem não sabe o que diz Obrigado.